Não o sinto, não o sinto. O torto, em português. Assim como se diz em português, não, não o conozco. Será que os crimes vão ficar todos resolvidos? Falta uma pieza, estou segura. E será que toda a verdade virá ao de cima? Sim, está a ouvir-me bem. A minha filha correu. Isto não se resolve com o dinheiro. Crimes submersos. Último episódio. Esta sexta-feira à noite, na RTP1.